Fala, Jovem Heróis! Seja bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e olha, esse vídeo aqui que a gente vai fazer, ele é um pouco mais pessoal, onde eu vou te contar alguns detalhes sobre mim, e um deles é que eu fui parar na Globo. Sim, eu participei do primeiro reality show do Sport TV, falando sobre narração de games. E agora você vai falar pra mim, caramba, eu sempre acreditei que você poderia ser narrador, porque a sua voz é muito bonita, porque olha, todos os dias no meu canal, o que eu mais recebo de mensagem é que a minha voz é muito bonita, e que gostam de assistir meus vídeos pela minha voz. Então obrigado pra você que sempre tá aí me apoiando e gosta muito disso. Bom dia, eu tava de boa no meu computador, e um dos jogos que eu sempre jogava era Rainbow Six Siege. E esse jogo abriu uma seletiva pra um evento que aconteceria no Sport TV, o primeiro reality show de videogames, o Looking for a Caster. Eu vou te falar, eu não tava muito confiante não em fazer o reality show, porque eu nunca tinha narrado nada na minha vida, eu não tava com confiança nenhuma que eu conseguiria ser selecionado. Mas os meus amigos na época falaram pra eu tentar, que eu tinha uma voz muito bonita, e eu entendia muito do jogo. Cara, eu jogava Rainbow Six, eu chegava na faculdade, eu jogava Rainbow Six, e mais no passado, quando eu tava no ensino médio, eu chegava e também jogava bastante Rainbow Six. Era uma rotina minha. Rainbow Six era um jogo que eu jogava demais. Hoje em dia, eu vou te admitir, eu dei uma pausa com o jogo, pra focar aqui no canal e nos meus projetos pessoais de carreira. Mas eu jogava muito Rainbow Six e acompanhava muito cenário competitivo. Então eu entendia várias noções, várias táticas e como o jogo funcionava. E aí eu vou te falar, eu dei uma chance pro destino. Eu peguei meu microfone, gravei uma narração contando ali um trechinho de dois minutos sobre uma das partidas e enviei pro Esporte TV. E esse vídeo que eu narrei, você pode conferir agora, com eu narrando uma das jogadas mais épicas do jogador Sex Cake, da Team Liquid, onde ele acabou fazendo um 4K sozinho, utilizando o operador Spoke, no final do round. Tinha quatro jogadores contra ele, e ele conseguiu ganhar de todo mundo e venceu o round. E essa narração você confere agora. E a Team Liquid ainda tem chance de finalizar esse mapa. Ainda tem Nesk e Sexy Cake. Nesk vai abrir e acaba perdendo na trocação pro QS. E sobra tudo nas mãos do Sexy Cake nesse 3x1 com 50 segundos no relógio. Corey já vai dronar, já consegue a sua localização. Agora o time da Mockit já sabe onde tá o Sexy Cake. Tá em uma situação complicada. Pega a sua 12, vai tentar abrir, fica completamente cego. Vai tentar abrir mais uma vez, derruba o QS no chão. Percebe uma movimentação no banheiro. Joga uma granada de gás tóxico pra ganhar um pouco mais de tempo. São 28 segundos. Sexy Cake tá segurando bem. Ainda dá pra dar Brasil. Prepara Sexy Cake, são 20 segundos. Sexy Cake vai avançar banheiro. Vai lá o primeiro, derrubou o Corey. Puxou a 12. Levou o primeiro, levou o segundo. Sexy Cake, seu pinto saiu no maravilhoso. A Team Liquid avança pra próxima fase. Vai Brasil! O Sexy ainda tem cheiro nosso! Tá, tem gente que pergunta por que eu usei essa palavra. Pinto saiu. Mas enfim, eu gravei e aconteceu, cara. Foi o que saiu na hora. Saiu na hora essa palavra porque ele tinha amassado todos os adversários. E aí eu cheguei e enviei esse vídeo com todas as informações que mandavam pra inscrição. E olha, passou um tempo e do nada chegou uma ligação pra mim que eu nunca tinha identificado. E eu peguei e atendi aquela ligação. E quando aquela ligação chegou, era o Grupo Globo. As produtoras do reality show acabaram entrando em contato comigo por telefone. E perguntaram se eu podia participar de uma entrevista com vídeo. Sim, eu ia ter que chegar no meu computador e ligar a minha câmera e falar com as pessoas. E mostrar a minha voz e mostrar um pouco de quem eu era. Era tipo uma pré-eleção. Se você vai fazer qualquer coisa na TV, participar de qualquer reality show, entrevista, sempre acontece aquela pré-entrevista. Pra que a pessoa possa te conhecer e ver se você é interessante ou não. Cara, essa mosca aqui tá me atrapalhando dentro do estúdio. Toda hora ela aparece. Ah, cara. Enfim, se eu falar pra você, você não vai acreditar. Mas um belo dia, eu fui fazer aquela entrevista. E aconteceu uma coisa completamente bizarra depois que a entrevista acabou. Passaram-se alguns dias e o meu telefone, o meu celular que eu usava, começou a dar um defeito. Ele não ligava. Eu tinha que pegar o telefone e ficar sacudindo pra ele ligar. Porque ele não ligava. Ele queimou algum circuito. Até hoje ele tá assim, eu preferi naquela época. Eu falei, cara, eu não tô com a cabeça de tentar consertar esse celular. E o programa tá chegando. E eu fui lá, cara. Peguei meu cartão de crédito, me endividei legal. Comprei um celular top e falei, cara, eu vou usar esse celular quando eu for gravar o programa. Isso se eu for selecionado. Porque até aquela hora eu tava só ali numa pré-eleção. Só tinham me conhecido um pouquinho. Visto alguns detalhes de quem eu era. E eu já fiquei ali muito interessado. Falei, cara, tomara que eu consiga. Simpatizei com as pessoas. As pessoas foram muito legais comigo. E, pô, cara, trabalhar lá, fazer um programa dentro da Globo é um agregador de carreira pra caramba. Até porque eu nem tinha uma carreira de esportes. Imagina tentar narrar na Globo. E aí, um belo dia, eu tava no meio de uma missa com a minha namorada. Quando, de repente, o meu celular começa a vibrar no meu bolso. E eu peço licença. Saiu dali. E vou atender a minha ligação. E quem era a Globo? Sim, a Globo me ligou de novo. E dessa vez, quando eles estavam prestes a me falar, lembra que o meu celular dava um problema e ele desligava? Ele desligou no meio da ligação. E, cara, eu fiquei muito nervoso, muito preocupado. E comecei a sacudir o celular o tempo todo. E tava nervoso, tava com ansiedade. Sacudia o celular, sacudia nada, 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 nada. E eu ficando desesperado, desesperado, desesperado. Até que uma hora depois, o meu telefone ligou. E eu peguei o telefone, liguei, retornei a ligação. Falei com a Globo de novo. E ali sim, falaram, olha, você tá quase 100% dentro. A gente só quer fazer com você uma última entrevista, porque a gente precisa de 6 participantes. E a gente tá com um pouco mais de participantes. Não entraram assim muito em detalhe quantos ainda tinham. Mas falavam que já estavam fechando a equipe dos 6. E que eu tava ali prestes, mas eles queriam fazer uma entrevista. Então fui lá no meu quarto, corri, peguei e fui assistir, né? Fazer a nossa live que a gente combinou. E olha, se eu falar, não vai adiantar. Então você precisa ver a minha reação quando eu descobri que fui selecionado pro evento. Cara, eu fiquei numa alegria, numa felicidade absurda. A Globo tava me dando uma oportunidade de eu narrar um jogo que eu tanto gostava. Não acreditei que isso tava acontecendo. Eu não era narrador profissional. Eu só era um cara que gostava do jogo e tinha uma voz bonita. E olha, aconteceu. Eu fui parar da Globo. Mas depois eu falo pra isso, primeiro dá uma olhada na minha reação que ficou impagável. Você tem que assistir. Eu tenho que assistir aqui, dessa vez, nesse ascensão lá do reality. Parabéns à tua ascensão. Meu Deus! Caraca! Nossa! Caraca! Me enfartei. Uou! Eu tava morrendo no coração a semana toda. Nossa! 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 Muito obrigado, Aline! Meu Deus! Meu Deus! A gente agradece. Não vai ser pra sol. Rapaz! Obrigado! Nossa! Você nem quer dizer muito obrigado. Caraca! Se eu puder agradecer a todo mundo... Nossa! Cara, tu me sentindo o finalista do BBB quando consegue? E quando vai pro paredão aí agradece pra todo mundo... Caraca! Muito obrigado! Nossa! Eu já tava aqui pensando... Pô, não deu! Não foi dessa vez? Nossa! Obrigado, Deus! Caraca! CS Goal. Contra Strike. Aquele jogo popular que você jogava em Longhouse. E também conheci um cara que seria um grande amigo meu até hoje. Eu tô falando do Victor Stoker, o narrador que, olha, é fenomenal. O Stoker é um cara completo. E a parte mais incrível, a gente tinha uma idade muito, mas muito próxima. Fiquei muito feliz de ter conhecido o Stoker. E, olha, a gente tem uma amizade de longa data. E a gente é muito amigo mesmo tendo seguido caminhos diferentes. Galera, é o seguinte. Acabei de chegar aqui no hotel do Looking for a Caster. E a gente tava lá embaixo. O Victor comeu pra caraca. E eu já sei o que a gente vai fazer, ó. Eu já entrei aqui no banheiro, tranquilão. Já fui aqui embaixo. Olha aqui, ó. Já peguei o papel higiênico. Quero ver agora o que ele vai fazer. Quero ver se é muito... Galera, eu tô escondido aqui agora, aqui, ó. No meio das camas. Só esperando o Victor aparecer, ó. Quero ver o que ele vai fazer agora sem isso daqui. Oi, Victor. Oi, Victor. Fala. Pô, cara, eu não tenho papel aqui, velho. Ih, cara, eu não sei de papel higiênico nenhum, não. Sei lá, mano. Nunca vi. Tá louco? Papel higiênico. Eu conheci cada um deles. E a gente foi junto pro programa. Veio uma van e levou a gente até o programa. E olha, quando chegou no programa, foi sensacional. A gente chegou seis horas. Mas a gente só foi entrar ao vivo onze horas da noite. Passou um longo tempo de maquiagem. Muita gente foi se maquiar. Até eu, vou te falar. Até eu me maquiei. Eu tava com umas espinhas muito grandes. Eu tava muito ansioso, muito nervoso. Comi muito chocolate. O que aconteceu com um jovem que tinha acabado de fazer dezoito anos? E estourou meu rosto de espinha na hora da gravação. Então eu até tô com umas espinhazinhas assim na hora da gravação. A gente fez de seis até vinte e três essas maquiagens, material promocional. Gravou com divulgadores. Gravou com a própria Rainbow Six, com a Ubisoft Brasil. Gravamos o material pro Grupo Globo. Cedemos entrevistas pra outras pessoas que vão divulgar aquele evento. Olha, foi um trabalho completo que a gente teve que fazer. E teve até mesmo um vídeo em que eu fiz a minha biografia apresentando quem eu era pro programa. E esse vídeo foi vinculado dentro do YouTube. E o programa foi transmitido ao vivo na Esporte TV, afinal, e todos os outros episódios gravados saíram tanto no YouTube quanto na TV. E eu participo do primeiro episódio e do segundo episódio. E olha, eu vou te falar, no primeiro episódio eu tava muito nervoso. E eu não achei que eu fosse passar. Até porque eu também tava ali. Era a minha primeira oportunidade real narrando. Eu nunca tinha narrado antes. E ainda mais com várias câmeras e pessoas me olhando. Então eu ficaria um pouquinho constrangido, preocupado, nervoso com o que eu ia dizer. Mas acabou que eu consegui passar na primeira prova. E eu não fui eliminado. E assim eu fui pro segundo programa. E olha, no segundo programa a gente já tava gravando há um tempo. E eu já tava ali num pico de ansiedade monstruoso. E eu acabei me embolando. Enrolei a minha língua. Falei tudo errado. Errei. Eu vou te falar, foi feio, cara. Foi feio. Errei feio na hora do programa. Isso acabou justificando a minha eliminação pro coce do Looking for a Caster ainda no segundo episódio. Pra casa, isso já devia ser umas 5 da manhã. Pra casa não. A gente foi pro hotel. Já devia ser umas 5 da manhã. Tava todo mundo, nossa, passando mal de sono. Ah, meu Deus. Foi uma batalha incrível. Os produtores, a gente mesmo, os participantes, os apresentadores, os jurados. Todo mundo tava muito cansado. Então a gente foi pra casa. Porque ainda que o programa tenha 30 minutos, eu vou te falar. Demorou umas 2, 3 horas pra gravar. Não é fácil televisão. Televisão você grava. Corrige. Tenta de novo. Faz por um outro ângulo. Arruma uma luz. Arruma uma câmera. É muito complicado. Não é que nem aqui no meu YouTube, que eu ligo a minha luz, ligo a minha câmera, pego meu microfone, ligo o PC. Pum! 3 minutos depois, já tô gravando um vídeo aqui pra você falando diretamente. Tem um processo muito mais demorado. No Esporte TV. O estúdio do Esporte TV. A gente chegou lá e conseguiu gravar o nosso programa. E olha, foi uma experiência incrível. Que acabou me rendendo outras oportunidades pra investir e virar um narrador profissional de Esportes. Mas isso é uma história pra outro vídeo. Esse é o meu vídeo contando pra você como que foi chegar na Globo. E olha, foi um evento épico. E eu vou lembrar pra sempre na minha vida como uma grande experiência. Eu fui muito bem atendido. E olha, uma das coisas mais legais era que tinha muita comida, cara. Tinha muita comida. Eu comi tanta coisa ali que eu não sabia o que que era mais. Eu só tava ali comendo, aproveitando. Foi muito legal. Foi uma experiência muito boa pra minha vida. Teve uma coisa que eu nunca pensei em comer. É brigadeiro vegano. Eu nem sabia que isso era possível, cara. Brigadeiro eu achei que levava leite. Mas era um brigadeiro que levava leite de coco. E olha, hum, delícia, cara. Muito bom. Não sou de pensar nessas coisas. Mas pensa um brigadeirozinho feito com leite de coco também. Vou te falar. Muito bom. Ainda que você não seja vegano. Muito gostoso. Vale a pena provar esse doce. E tem uma coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo. Eu tô vindo aqui pra complementar. No dia da final, falaram pra gente que a gente ia conhecer o Thiago Leifert. E eu já tava super animado. Quem é que não joga um fifinha e escuta a voz do Thiago Leifert? Ou quem não vê aquele Big Brother e vê o Thiago Leifert? Então seria muito legal conhecer o Thiago Leifert, trocar uma ideia. E a gente já tinha conhecido algumas pessoas famosas da Globo. Como, por exemplo, o Dandan e o Fred do Esporte TV. Então eu fiquei ali esperançoso que a gente ia conhecer o Thiago Leifert. E também foi anunciado que a gente encontraria o Escobar. E quem não gosta de cafezinho com o Escobar, né? Eu tava muito afim de conhecer eles. E adivinha? A gente não conheceu. Porque, na realidade, eles gravaram um vídeo falando os votos dele do programa. E aí a gente ficou meio triste. Porque a gente imaginou que a gente ia trocar uma ideia com eles. E a gente tava muito ansioso pra conhecê-los. Eu tava muito afim de ver os dois. E não aconteceu, né? Infelizmente. E aproveitei cada instante. Foi um dos momentos mais incríveis na minha vida que eu vou lembrar pra sempre na memória. Porque a Globo teve muito carinho com a gente. Muito cuidado na hora de conduzir o programa. E ficou um programa muito legal. E olha, você pode assistir o Looking for a Caster. Clicando nesse card que tá aqui na nossa tela. Que você vai ser redirecionado pro nosso vídeo. Que eu participei do Looking for a Caster e pros outros episódios. E também pra todos os outros vídeos em que eu apareço como narrador no programa. Além disso, depois do programa, foram abertas algumas oportunidades pra que eu virasse narrador profissional de e-sportes. Mas isso é uma história pra outro vídeo. Bem, Joveró, esse foi o nosso vídeo contando um pouco mais sobre mim. Pra que você conhecesse algo que você sempre me pergunta. Como foi fazer um programa de TV na Globo? Se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente tem vídeo novo todo dia. Onde eu sempre conto pra você uma novidade sobre o nosso mundo nerd. E se você achou esse vídeo, olha, um pouquinho interessante. Ou muito interessante. Manda ele pra um amigo teu que eu tenho certeza que ele vai rir. Vai achar muito legal. E vai gostar muito. E é por isso, por conta de eu ter participado do programa de TV do Esporte TV. Do Grupo Globo. Que até hoje, vários inscritos bombam minhas caixas de perguntas. Falando que eu tenho que ir pro Big Brother Brasil. Quem sabe daqui a uns anos eu não possa ir tentar. E quem sabe até ser selecionado pra estar lá na casa mais vigiada do Brasil. Seria muito legal e muito divertido. Eu gostaria muito de um dia poder voltar na Globo. E gravar mais um reality show. Porque isso foi uma experiência, ora, engrandecedora pra minha vida. É isso, Jovem Herói. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Um duplo H pra você. E um escaraplex. E um escaraplex. E uma aventura é bom pra você. E um escaraplex. E um escaraplex. E um escaraplex. E um escaraplex.